Vou contar para vocês a história comovente de um soldadinho de chumbo, forte, arrojado e valente. Eles eram vinte ao todo, vinte lindos soldadinhos, feitos de chumbo, é verdade, mas todos bem iguaizinhos. Um, no entanto, era Cotó, pois tinha uma perna só. Vocês estão vendo que azar, o chumbo acabou na hora que iam me completar. E dentro de uma caixinha, foram dados de presente a um gracioso menino que ficou muito contente. Oh, mamãe, que bonitinhos, mas que lindos soldadinhos. Este aqui tem um defeito, não fizeram direito. E que tem isso, filhinho? Embora mal acabado, ele é até muito elegante e fica bem perfilado. Você tem razão, mamãe, mas soliçou que gracinha. Ele não cai e fica em pé, em cima de uma perninha. Muito bem, mas já é tarde. Você deve estar cansado. Vamos dormir, que amanhã você brinca com o soldado. Oh, que pena. Mas vou ver se ele é forte e é valente. Vou deixá-lo aqui de guarda por esta noite somente. Ele duvida de mim. Pensa que sou medroso. Pois vou mostrar ao menino o quanto sou corajoso. Oh, que linda bailarina. Como é belo o seu olhar. Mas ele está se movendo. Vai dançar ou vai cantar? Bem-vindo seja, meu soldadinho. Estou contente por vê-lo aqui. Neste recanto só de brinquedos, onde sozinha sempre vivi. Fica pra sempre, não vai embora, montando guarda nesta mansão. Tomando conta destes brinquedos, tomando conta de um coração. Só agora que eu estou vendo, porque ela gostou de mim. Ela também é de chumbo, é bem igualzinha a mim. Só agora que eu estou vendo, porque ela gostou de mim. Ela também é de chumbo, é bem igualzinha a mim. E os brinquedos, que travessos! Eilos todos a pular, vendo-se sós os sabidos, aproveitam para dançar. E as horas passam ligeiro. Enquanto eles vão brincando, o relógio da parede meia-noite está marcando. Vejam só, é o feiticeiro. Saiu da caixa sem custo. E o pobre do soldadinho quase que morre de susto. Diga-me quem você é, e o que faz aqui de pé? Escute aqui seu soldado, já estou ficando zangado. Vai lhe custar muito caro, não querer me responder. Amanhã você verá, o que vai acontecer. Não tenho medo isso não, pra tudo estou preparado. Eu sempre fui corajoso, por isso nasci soldado. Vou ficar aqui de guarda, sempre olhando para ela. Mas sai, o que fez o vento? Escancarou a janela. E o soldadinho de chumbo cai da janela ligeiro, cumprindo-se finalmente a praga do feiticeiro. Mas vejam, no entanto, a sorte do soldadinho perneta. Foi cair bem espetado na ponta da baioneta. E começou a chover. Vejam em que situação ficou o pobre soldado só naquela posição. Oba! Que chuvinha boa! Vem brincar comigo, Dumbo! Oh, vejam quem está aí! Um soldadinho de chumbo! Vou inventar um brinquedo. Acho que ele vai gostar. Vamos fazer um barquinho para vê-lo navegar? Isso mesmo, e é pra já. Vou fazê-lo caprichado. Pronto! Agora é só colocar a bordo o nosso soldado. Você vai se divertir. Cuidado pra não cair! E o barquinho foi boiando, navegando, navegando. Da sarjeta para o rio, o soldadinho levando. Surgiu, no entanto, um perigo. Desto daquela maneira, foi o barquinho cair nas águas da cachoeira. Mas o barco está virando! Socorro! Estou afundando! E chega ao fundo do rio o soldado valoroso. E dele já se aproxima um peixe grande e guloso. Mas que petisco engraçado! Isto não é um peixinho? Será que ele é gostoso? Vou engolí-lo inteirinho! Mas assim que ele engoliu, vejam só o que sentiu. Ai! Acudam! Socorro! Acudam, senão eu morro! E o peixinho guloso pouco gritou, sim, senhor, pois foi cair bem depressa nas redes de um pescador. Hoje é meu dia de sorte, pois com este belo pescado vou fazer um bom dinheiro vendendo lá no mercado. E a cozinheira mal viu um tão bonito pescado, comprou-o logo pensando. Vou prepará-lo ensopado. Mas vejam que coincidência! Lá vai a criada entrando na mesma casa em que esteve o soldadinho morando. Parece que já é tarde. Eu preciso trabalhar. Vou preparar este peixe para a hora do jantar. Mas assim que ela acordou, vejam só o que encontrou. Venham ver! Mas que surpresa! Esta agora é muito boa! Eu achei o soldadinho do filhinho da patroa! Isto é mesmo admirável! Difícil de acreditar. Vejam só de que maneira ele conseguiu voltar. Mas que surpresa, filhinho! Voltou o seu soldadinho! Mamãe, como estou contente! Onde foi que o encontrou? Na barriga do peixinho que a cozinheira comprou. E agora, mas que alegria! Em meio a risos folguedos, ele voltou novamente para a mesa dos brinquedos. Que grande felicidade ele deve estar sentindo, vendo a linda bailarina a contemplá-lo sorrindo. Porém, na caixa fechada, estremece o feiticeiro. O que estará planejando aquele bruxo matreiro? O que faz aqui novamente? Trate já de ir dando fora. Seja por bem ou por mal, você terá que irse embora. E o menino, satisfeito, brinca alegre novamente com o soldadinho de chumbo. Mas, no entanto, de repente... Venham todos, venham ver que está boa a brincadeira. Meu soldado está marchando bem pertinho da lareira. Ai, acutam! Que perigo! Acutam, meu soldadinho! Caiu dentro da fogueira. Vai ficar derretidinho. Vejam só, mas que tristeza. Isto ainda é praga do ogro. O soldado escorregou e caiu dentro do fogo. E desse modo, amiguinhos, ele vai se derretendo. Mas não fiquem assustados, pois ele não está morrendo. Nada disso, criançada. Não pensem que tenham medo. Eu, quando sair daqui, serei um novo brinquedo. E a linda bailarina deu um salto direitinho para dentro da fogueira, onde estava o soldadinho. Viu, meu soldado de chumbo? Viu como saltei sem medo? Agora, por toda a vida, seremos outro brinquedo. E pela manhã seguinte, viram todos que emoção. Os dois juntos transformados num bonito coração. Música 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 A CIDADE NO BRASIL